Música Eles vão me disparar pra mim, isso é que é ruim Já vais bater o pau né Já não que eu já to no andar de baixo O mapa tava a fazer load ainda a mim Já a fugir foi daquele apartamento do diabo Apartamento do diabo Eles ainda andam atrás do meu outro lado Eu to no outro prédio ao lado, crazy Ui, também já to logo Ui, 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 ui Já me to largando sangue, já fico a pirar o caí Tás aonde? Ficou no outro edifício, matá-los Tava num inquérito edifício Jesus Christ Tô eu morrido, eles estavam num inquérito edifício Foda-se Vem, que agora hoje está a contar isso com eles Vou saltar já aqui na varanda Vê que eles estão Ei, motherfuckers Ei, 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 ei Como eles estão dizendo Deus é preso-se, você idiot Sim, sim, sim Vem aqui, é gratuito hoje Você pode me deixar agora Congratulations E aí, tchau, tchau Nós enviamos o tempo de divertimento na rusia E uma vez, ela deixou a finger na chão Não está aí, tá? Antes do que você não faz mais Não faz mais tempo Tu olhou No outro prédio? Sim, sim. Estava um em cada prédio. No outro prédio estava um em viagem. No outro prédio estavam as duas. Te diaste? Ficando e comecei a correr. O gajo está a disparar de armas na mão. Mataste-o aqui? Não, claro que não, então o gajo pensava que ele não tinha arma. Ei, o que você está fazendo aqui, retardo? Oh meu Deus, realmente? O que você está fazendo, retardo? Estão colocando os dedos em casa? Sim. Vou fazer o Kimboy. Vou fazer o Pitocomboio, lá vai apitar. Pitocomboio, lá vai apitar. Mano... Eu cá fico atrás de todos. Olha o sangue, eu também fico empurrando eles para eles. Ainda quer que ninguém me empurra a merda para eles. Eu já estava lá em cima. Eu não ... Não vou pegar os uns saibos. Olha. Muse, não estou filmando vocês for. Pode vir a música pra desconsar. Para não. Não pedei. Não pode ter maisямиおおatãos? Ou seja. Você está ali... Eu fui o último. É sério. Yo estou aqui. É nos meus vídeos, para aí te voe, ou não há um dicas que... Ah, para dizer para morrer já outra vez. Não, mas não está aqui nenhum, senhor. Não está nenhum, diz ele, está bem? Não, não, não. Já estou a ouvir um ao pé de ti, veja, está bem? Já estou a ouvir um, eu tiro ao pé de ti, o alzinho. Ele para onde eu for, aí eu para onde eu não vou. Aí ele vai para os outros de baixo, ele vai para o... ou não? Ele vai para o da direita, vai para o da esquerda, vai para o da esquerda. Aí não está ninguém, crazy. Está aí a aterrar um, ainda vou a aterrar um dois do outro lado. Oh my god, vou a aterrar nas varandas. Oh my god, caí, não. Não, oh shit. Crazy, estou em baixo, vou subir. Salve, salve. Mas só fa... Oi, já tenho uma arma, está a sair. Ui, não abre as portas. Oh my god. Oh my god, oh my god. Uma lot off, já apanhei uma stun grenade. Entra a shotgun, aí a saia. Tens que ver as varandas. Eu vou ver, eu vou ver, e tu no da esquerda. Qual é o edifício que está? Olha o mesmo quadro. Tu, estou no mesmo que tu. Ah. Uh, mas não deixe a matar uma granada. Ui. Affeteu, boi. Eu estou debaixo de ti. Já tenho uma bocote, boi. Se eu não tem a mochila, não. Eu também, bolsinha, não tenho. Já tenho mochila, já tenho mochila, quer dizer, não tenho... Shotgun, já tenho equipos e shotgun. Nas varandas é onde há cenas. É onde eu vou buscar a shotgun, boi. Como é que estou maluco? Sou eu, por favor. Hum. Já tenho uma shotgun, boi. Tenho que andar a que estás, boi. Estou logo no primeiro. Ah, ainda não sei boi isto, não foi? Está aqui, gajo. Estou ali, botão, quem pedi este na primeira pessoa, boi? Oh, o T? Ah. Lá está mais do que nós no prédio. Olha, estou aqui num prédio à tua espera. Estou em cima a não andar. Só porque estou aqui em cima à tua espera, boi. Shotgun. Quem está aqui a andar? É eu em cima. Eu não vou andar de cima a andar. Estás no segundo? Estou, estou. Andando, andando. Isto ainda não vi. Não viste? Não, 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 vi os de sempre. Manda aqui abaixo da porta, vou aí. Fecha a porta. Tá certo. Deu uma cheia de ti. Estão vindo de partida aqui, já veste aqui. Não, 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 não. Entrei que fui de andar de sempre. Ui, 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 alguém subindo. O Gage é cantor? Tem que tomei, sim, sim, sim. O que você está fazendo? Eu vou te dar uma música. Eu vou te dar uma música, vem para mim. Ok, ok, onde você está? Eu estou em aluno, posso me ajudar? Sim, 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 eu vou te ajudar. Eu tenho alguns balões para mim. Eu estou amando, eu estou amando. Eu estou amando, eu estou amando. Eu estou amando, você pode vir. Eu não confio você. Sim, sim, mas se seu amigo me shoot, meu amigo vai te matar. Eu estou amando, eu estou amando. Sim, você pode vir. 2º floor. Este cara tem uma AR, mas uma caceteira vai me dropar uma arma. Oh, meu Deus, nós vamos ter o Ipaw aqui e os dois. Eu não sei. Ele está aí, Zé, ele está aí. Eu estou amando, eu estou amando. Eu tenho um pistol com 3 shots, meu amigo. Não há mais, não me matem. Não me matem, por favor. Nós não precisamos de matar. Nós não precisamos de matar. Nós não temos de matar. Nós temos de matar. Ele está em 4, se você quiser. Ok, espera. Eu estou amando. Eu estou amando. Eu estou amando. Não me matem. Não me matem. Não me matem. Eu estou amando. Barbeque. Eu estou amando. Eu estou amando. Eu estou amando. Eu estou amando. Entra outra vez! Não, saí-me do geoa que o... O bagado não fechou, ó. Não acredito. Não, tem aqui um aldeamento aqui à frente. Se tem um aldeamento aqui à frente, olha. Estás a ver pra onde é que estou indo para a ponte? Estou, estou. É, é, vê se um gajo tem que ir ali aí. Bora. Aí está aqui já uma casinha. E há uma casinha abaixo da ponte também. Abaixo da ponte? Ou é aqui? Ah, queres ir à casa abaixo da ponte para a gente encontrar lá para não estar perdidos? Ah, eu já vou ter contigo. Eu vou aqui ir antes de ir. E um com a relota, e um com a... Ah não, é tarde abaixo da água. Estou no chão, estou no chão. Militar, katana, para cortar para os coços. Já estás aí, bui. Como é que já tens esse bui? Ah, estou aqui numa sandinha. Ah, balas de shot, ganhinho até shot. Só tinha uma mistura de uma katana. Acho eu. Estou aí já. Uh, eu estava a ver. Onde que andava a shotigar? Hum, hum. Sim, já estou. Estás na casinha? É, é, é. Bora, vamos àquela população. Onde é que estás? Vou agora para debaixo da ponte. Estou aqui debaixo da ponte também, bui. Vou passar para o outro lado. Pelo baixo. Ah, já te vei, já te vei, já te vei, já te vei. Pode subir-lhe. Tem shot gun. Tem shot? Eu não tenho arma ainda. Tem lá pistola, queres pistola, queres apanhar o avião ou... Não, aqui não deve haver ninguém. Hum hum, tá certo. Qual diamante é para a área? Aqui a estrada vai dar lá. Era bom, mas não vai chegar. Já estou a 75, isto não é 150 players. Até agora morro bem da rápida as pessoas. Ah, há uns que a terra vão, por favor. Há aqueles que a terra acima do telhado, oh caralho. Obrigado, mas que estes móveis aqui não botam royales, e vamos cagá-los aqui nesta zona. O que posso fazer? Ah, aqui é esta. Ah, eu tenho que... Ah, mas tu já tens aí a foca de cortar pão. Olha, 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 é um kit mate. Olha, tem aqui uma pistola, dentro da casa. Tem um kit mate que está mais que tu quiseres, ahn? O que é que anda, motherfucker? Eu estou cá dentro. Ahn? Acho que é esta que tem metilhadoras, caralho. Já tenho paus e tudo nas bolsas, fã. Por que é que estes apanhando essa porra para cair? Sei lá. Olha, eu vim à casa da frente, a vermelha. Aquela pede. Aquela que passa a casa dos três porco. Ahn? A casa dos três porco. Oh my god. Vou aqui, olha, a casa do lado. É, eu não gosto de qualquer coisa estar aqui neste acordo. Eu não gosto do que outras. O que outras? Olha, eu tive uma chute aqui, boy. Tive uma chute aqui na casa vermelha. Só coisa, não é só... Ahn? Ok. Deixa eu te ganho em BALAS, boy. BALAS? Ahn, anda aqui, anda aqui. Estás com a casa que estou fazendo a vermelha. Pô. Já tens já te ganho? Ahn, já. Com as balas que ainda não te coi, olha. É mesmo esta. Entra. É lá em cima do comentário. Ai, Veronica. Sustaste-me, Veronica. Tem. Tem. Tem uma porta em B, assim. Nenhuma. Espera hoje, não é? Até mais aquelas granadas de fazer barbecue. Não estou preocupa aqui, BALAS ninhas. Ahn, nada. Ahn, gosto de ter que dar aqui, bater. Gosto de ter que apanhar-nos uma metiladora. Olha, sim. Tá, FACO, 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 garete. BALAS para quê? Tem BALAS para tudo menos para o que eu preciso, né? Não estás para... Tinha lá BALAS no chão para cá hoje. Qual era que tu tovas? Não gosto de não irá mesmo. Hum? O que é que saíste, Swagger? Ah, está saído ali. Está saído ali. Ah, é, é, é. Está saído. É para este lado ou aqui para o semi? Que saí? Já foi essa. Ahn, tem outra equipa dentro. Tem outra equipa dentro. Ahn, já. O carro funciona... Ahn, não é. Oeste tem que irá da esquerda. Oh, puta de vedação, mano. Está a cortar... Ahn, a ceia? Ahn, a ceia. Não dá. Caramba, não deu. Ahn, eu sei que eu tenho que dar... Até o oeste aqui do lado, da esquerda. Ahn, 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 ahn. É que eu gosto de não irá mesmo. Este aqui tem que AR, que este aqui não dá para entrar por trás. Ahn, 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 ahn. Já te digo onde é que está AR. Andar aqui. Estes aqui... Estes aqui virei aqui e foda isto, boi. Mas eu AR também, sabes o que é que eu te digo AR? Tu liste um boi com AR. Olha! Olha, eu apanhei mais coisas de shotguns. Chora coração. Apanhaste já? Já sei. Eu apanhei mais duas coisas de shotguns. Eu queria as balas de shotguns. Tu não disse que esta casa era da AR. Eu tinha dito que esta casa era da AR. Olha, outra AR. Aia, Zé! Olha lá! Apanhei um carregador da AR, só o boi. Deixem-me para mim que os dois quando venham. Então apanham a caixa de balas, já. Já tens outra também? Não, não. E tenho 36. Aia, outra Zé! Eu não disse. Esta é a casa das ARs, meu. Três ARs dentro da casa. Este gajo tem que... Olhe o carro! Foz, foz, foz! Não, já atrás deles, é esse maluco. Já atrás deles, velhote. Já atrás deles, velhote. Eu vou dar a volta. Ah, volta, dá. Que eu digo já como é que é. Ah, 120 balas da ARs. Anda cá, anda. Pois é atrás de ti, ô boi. Agora eu sou nova foco, que desejo. Ui, ui! Estão um gols de trás de meio. Estão um gols de trás de meio. Estão um gols de trás de meio. Estão a saber onde é que ele está? Estou, estou. Estão a fugir. Estão a fugir. Está na casa, não é? Estão atrás dele. Estão frio. Estão frio. Estão frio. Olha o carro da Mofi ali. Aonde? Estão frio. Estão aqui, debaixo. Aí. Oh, estou ali, estou ali. Viergem uma casa das ARs. Estão frio. Hum, tá, agora o pão de ilhaque já não tem nada. Mas estão aqui nesta casa branca. Cuide-o. Casa branca? Oeste é branco, pô. Esta aqui, esta fula. Vermelha, caramba. Puta de barra. Uhu. 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 Ande cá, anda, caramba. Ei, motherfucker, come on. Ah, matou um, se eu estava à esquerda. Uhu. Uhu. You dead motherfucker. Ahahahahahahahahahahahahahahahahahah. Cuide-o se eu não fosse que matou um homem, está maisão. Já matei dois, meu. Os bolucos. Ahahahah. Vejo como há toda a gente aqui do barro. Ahahahah. Está a sair. Tu mataste. Está a sair, está a sair. Mordafuckers. Mordafuckers. Have more? Have more? IQ noobs? E sou sempre a puta. Foda-se. Estás sempre estendido à vazia, meu. Estavas esperando para o que tu, uma vez. Não há condições assim, meu. Eu não tenho um parceiro que me acompanhe. Já estávais a dizer para o barro, para o barro. Olhe a vir um para o barro e isto acaba na foto do outro lado da casa. Estes caras tinham um militar, eu não dizia nada a gente. Não é, Greta? Não é, Greta? Tinha o meu tamanho. Militar, mas atrás fica azul. O que eu apanhei foi de três lutes, eu. Ah, sei. Estás pando para um HR. Siga para a HR. A ver entre faibas. Ai, minha zé. Também me carreguei de um chino. Me deixaram um carro. O Agis largou o carro. E que bau e quente-se para mim? Ah, sério. Eles pensavam que a gente era um ou era dois, os cabrões? Eles pensavam que tinha um pilete a gente. E a gente fez o pilete a eles. Mas também fizeram mais para a hosta das cabrões. Mas tu não sabias que estava aí o gajo? Ah, enfim. Enfim que ele tinha ido para dentro da casa. Depois o carro passou-me a minha frente. Quando o avizias estou começando a esperar para o carro. Este cabrões passou-me para as caixas. A minha frente ainda consigo estar com os palazes nele, mas não me tem que ir. Oh, Verónica supersonica está a falar. Oh, Verónica supersonica está a falar. Verónica supersonica ainda tem os meus reflexos. E o teu F9, eu tenho que ir para cima. E eu tenho que ir para cima. E tu vai falar que não vai falar sem... ...se o teu time has... Tu vai falar sem com o inglês do... ... do... ... do... ... do... ... do... ... e tu vai ver como dizer. ... de... Eu não falo um coisa em inglês e eu tenho que... ... portanto... ... portanto, a gente vai jogar com um canadiano. ''Larga-te, estes de uma vez do mano.'' E ainda tem... Oh, sei. Estou a apanhar-te. O meu gajo que ia me fazer o filete. You are crazy? You are? You piece of shit. Ah, fuck you. E o gajo que ia me fazer o filete. Ah, tu me mataste a ele. Matei-se, então não sabes o que vai ser com o meu avião. Passa de mão de fogo, de venta. E o gajo tinha o toxic mask, o toxic globes e o... Olha, olha, olha o carro a explodir-se. Ele se narra-te aí, maluco. Oh, my God. Começou a dizer fuck you. O gajo tinha tudo, Zé. Olha, olha, vou ser o Homem Mosca. O ZZZ. Estás com aquela cena verde aí, ó. Ah, ah, roubei-lhe a cena. Olha. E uma tan camon, uma mochila camon. Mesmo que esquece. Com isto ninguém te vê. Agora estou todo verde. O carro está bom ainda. Eu vou sapar no carro. É para o objetivo. O carro ainda está a 37. Maricanos. E agora que estou vendo o cabra matou com uma M9. Obrigado pelo carro. Parece que estou no Rally Dakar. Estou aqui no Zimis, não se passa nada. Estou aqui no supermercado. Ela fez condição, uma M4 é que era. Uma M4? Uma M4. Olha, veio um carro, Kurt. Olha o carro. Eu saí do carro. O carro andou sozinho. Estou me travando mão. Deixa o carro ir embora. Vem cá, gente. Para o carro. Para o carro. Para o carro. Estou até com eles. Vou ver o que eles querem. Eles querem com o M4. Estão indo para o carro. Está longe. Estão indo para o carro. Estou a tira. Estão indo para o carro. Estou quase um minuto em dia. Estou a fugir bem. Está longe. Estou a fugir de mim. Estou a fugir longe. Estou a fugir longe. Confira. Fio caramba. O carro é que não viram meu. Nossa. Estou a fugir bem da linha. Estou a fugir do carro outra vez. Estou a fugir longe também. Estou a fugir de longe mesmo. Ah não Talvez você vai fazer o balcador É que já não tenho muita vida no carro Eles estão a ferrar o carro Um gajo só à distância que espalham Pussy cat all do caralho Fugiu-me O gajo tem medo, agora vou atrás dele Onde é que ele se meteu? Onde é que ele se meteu? Onde é que ele se meteu? Uh está aqui o airdrop Por que é que ele veio para cá? Ah vai lá o airdrop vai Olha lá que eu já te conto meio gay O airdrop está aqui Mas está lá em cima Não vai dar tiro O airdrop E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá You piece of shit, pussy You run, bastard Yeah, run, run, bitches You pussy, cat doll Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ok, vamos lá